Recebendo o Nicolatti, recebendo o meu amigo Américo Nicolatti, nós já tivemos a oportunidade, aliás, o candidato que nós mais entrevistamos aqui em nosso programa foi exatamente o Américo Nicolatti. Primeiro porque ele é, na minha opinião, dos candidatos que estão aí, a deputada estadual, o mais preparado. Ele foi vereador em Campo Grande, militante partidário durante muitos anos e está em Campo Grande. Eu digo filho de Campo Grande, não nasceu aqui, mas se tornou campograndense, pelo tempo e pelo trabalho que desenvolve em Campo Grande. E o trabalho social, sempre em defesa das pessoas mais humildes. Porque a pederência é muito fácil, né? Você chega, não, eu tenho visto as propagandas eleitorais aí, estou dizendo, não, vou defender os pobres. Ah, vou defender pobre, defender índio, defender negro, negro, pobre, índio, trabalhador rural. Nessa época são as criancinhas da Campo Grande. Todo mundo gosta, né? Todo mundo vai defender o hospital. Não vai faltar hospital em Mato Grosso do Sul. Mas a gente entremeia nesses discursos exatamente a palavra daquele que quer agir com seriedade, com respeito, dentro das possibilidades. Um homem que eu entrevisto com satisfação, porque eu conheço, porque é meu amigo há muito tempo. Iniciou a sua carreira junto comigo, né? Nosso tempo, nós tivemos nosso primeiro tempo. Eu estou parando no primeiro tempo e ele está tranquilamente, com todo o vigor, com toda a força para enfrentar esse segundo tempo, com muita disposição, com muita coragem e, sobretudo, com muito patriotismo, em defesa dos princípios que ele defende, dos conceitos que ele quer mudados neste país. Américo Nicolatti, bom dia! Bom dia, Sérgio. Como vai? Tudo bem? Hoje é um dia especial para mim e com uma gratidão de ter assistido o Intróito, o seu editorial, que é uma matéria sempre muito importante, voltada para os interesses do povo e especialmente para a democracia. Digo isto porque hoje é o dia da liberdade de expressão. Eu, como advogado, ao assistir o Intróito do teu programa, constato quão importante é a liberdade de expressão. Um bom dia. Nós estamos aqui para, mais uma vez, conversar com este magnífico amigo que tenho há 40 anos, que é Sérgio Cruz. Bom dia, Sérgio. Muito bem. Nicolatti, vamos começar o nosso programa de hoje fazendo aqui uma reflexão sobre o tema mais importante deste momento, desta campanha eleitoral. O problema do voto útil. O que você está achando dessa campanha? Você acha que essa campanha, no primeiro, já está no segundo turno? Qual é a sua visão sobre o voto útil? Olha, nós temos aí um momento de extrema reflexão sobre a democracia. Eu, sinceramente, acho que o voto tem que ser livre e soberano. E cada um, no primeiro turno, porque assim está consignado e assim é a interpretação democrática, no primeiro turno se manifestar de uma forma bastante definida em razão do seu entendimento pessoal. E no segundo turno, que é exatamente o momento de uma definição majoritária, aí fica definido aquele que o eleitor pretende no que diz respeito ao executivo. Já no legislativo, nós temos aqui hoje uma preocupação, porque chega aproximadamente entre 65% a 70% hoje, há pouquíssimos dias da eleição, a indefinição, muito mais do que isso, Os eleitores não sabem quem são os candidatos e em quem votar. E é um momento de extrema necessidade de esclarecimento, e o seu programa vem ao encontro da democracia, quando entrevista a mim e a outros partícipes deste momento histórico, porque a democracia é o momento mais importante da democracia, é o voto, é a eleição. Então, nós entendemos que o seu programa também tem este condão de, nesta reta final, oportunizar ao eleitor a apreciação dos nomes também para o parlamento. Nicolato, você já participou de várias eleições, eu também já participei de várias eleições. Na campanha passada, foi a primeira eleição do financiamento público de campanha. Eu, sinceramente, eu, particularmente, sinceramente, não vi nenhuma vantagem, sobretudo para os candidatos de marinheiros, de primeira viagem, quando eu falo marinheiros de primeira viagem, são aqueles que estão sendo candidatos pela primeira vez ou depois, e há algum tempo fora dos embates eleitorais, foi o meu caso, eu não vi nenhuma vantagem na questão do financiamento público de campanha. Quer dizer, o candidato com o privado, de conseguir recursos, chamado Caixa 2, fora dos limites da lei, e também não recebe aquilo que ele precisa, o mínimo que ele precisa para fazer campanha do fundo de campanha. A eleição passada tinha a desculpa de que, não, essa foi a primeira vez, então teve muita deficiência. Agora você já é candidato na segunda eleição do fundo de campanha. Qual é a diferença que você nota do fundão para o tempo que era mais ou menos o vale-tudo? Você está notando alguma diferença? Você está sendo beneficiário democrático, isonômico, aí do fundo de campanha? Porque tem muitos partidos que estão reclamando que está havendo um processo seletivo, como é que é essa campanha do fundo de campanha, essa campanha pública de financiamento público de campanha? Qual é a tua impressão? Olha, eu, sinceramente, no MDB, vejo que há uma paridade no concernente à legislação eleitoral e no concernente ao cumprimento dessa distribuição do fundo partidário. Por óbvio, há um afunilamento, começa lá com a disputa presidencial e vem para a disputa do executivo estadual e vai afunilando, mas de uma forma no MDB, pelo que eu entendo e estou constatando, há esta paridade e distribuição de igualdade. O problema, lamentavelmente, é que nós constatamos de uma forma indireta, sem uma comprovação direta, e não cabe a mim, aliás, nem vou dizer que está certo ou errado, mas há uma aplicação extra-altos, como dizem os advogados, uma aplicação como era antigamente, por vários candidatos que têm o poderio econômico e continuam com todo o empenho e transparência até com o fundo extra-partidário. Digamos assim, seria o tal Caixa 2. É uma situação que nos traz uma desigualdade, mas também, paralelamente a isso, aqueles que e aquelas que têm um nível mais de consciência sabem distinguir bem isso, e a campanha nossa está nesta reta final, colhendo os frutos do que Deus me permitiu, ao longo da minha vida, atuar. E vamos agora aguardar estes últimos dias com serenidade, mas trabalhando até o último ano. Vamos em frente. O Nicolás, com relação à eleição do governo do Estado, eu acompanhei os debates, ainda ontem eu acompanhei o debate da TV Morena, que tem acompanhado as pesquisas, porque, como eu disse no início desse programa, eu acredito muito em pesquisa, não é que a pesquisa vai definir resultado, é que você, como analista, não tem outro método, outra ferramenta mais adequada para você fazer a análise da evolução eleitoral. aqui no Mato Grosso do Sul, parece que está meio embolado, apesar da liderança do Putinelli, há uma certa precariedade nesses números, sobretudo nessa segunda vaga, já que se considera Putinelli já detentor de uma das vagas, eu noto que há dificuldade, inclusive, nessa primeira vaga, essa vaga destinada ao Putinelli, é claro que não é a sua opinião, até porque você seria suspeita a sua opinião, mas o que você está achando dessa, vamos considerar a primeira vaga para o Putinelli em decorrência das próprias pesquisas que indicam isso, o que você está achando desse bolo aí do segundo time, a segunda vaga, como é que você está vendo, como é que você está percebendo, o que você está achando disso? Realmente, a segunda vaga está indefinida e, na minha avaliação, ainda três disputam, se bem que dois com mais proximidade de chegar na reta final, mas, a rigor, três estão disputando. Para nós, do MDB, que temos o Putinelli como o nosso candidato, nós entendemos que esta disputa tem que ser resolvida lá por ele e, para nós, tanto faz o que vier, porque a consistência da candidatura do Putinelli, ela é vincada com a sua atuação ao longo da sua vida. exemplificando, você falou muito dos índios, né? Eu, recentemente, há dez dias atrás, estive ali, em Toné, no entorno das aldeias de Aquidauana e constatei uma triste realidade. Lá, o Putinelli construiu três escolas e colocou os filhos dos índios a estudarem perto dos pais. hoje as escolas estão desativadas, os prédios estão lá e as crianças voltaram a estudar 20 quilômetros, 15 quilômetros na cidade. Você falou da questão dos quilombolas, dos negros, estive em Fornas do Dionísio e lá são 130 famílias que têm todo já uma regulamentação pré-aprovada em mil hectares e por uma única discussão numa área de 18 hectares que o proprietário foi indenizado mas que foi constatado um excesso faz seis, sete anos que está tudo parado porque está no judiciário. Ora, o executivo ele tem o poder de intervir, de indenizar, de expropriar ou até mesmo de chegar para o juiz e falar excelência vamos separar essa que está em litígio e vamos regularizar tudo. Eu constatei isso, tive a oportunidade de repassar para o nosso candidato e ele como é peculiar na mesma hora que estamos tanto ele como eu sem uma definição porque é uma questão delicada mas entendendo que com objetividade o parlamento executivo junto com o parlamento tem todas as condições de pronto resolver isso e os quilombolas terem após 40 anos lá, 50 anos lá, ter o título definitivo. Então, esta consolidação da liderança do Coutinelli ela é feita pelas suas ações no passado e nas suas propostas no presente. Então, para nós independe quem virá porque nós vamos também no segundo turno consolidar e colocá-lo lá como governador. Eu gostei da história do caderninho na nossa entrevista passada. Como é que está o seu caderninho? Aumentou mais o seu caderninho ou parou o seu caderninho? Você está em cima daquilo que você já se propõe daquilo que você já levantou até agora. Como é que está numa semana porque mudam as coisas, de repente como é que está o seu caderninho de anotações para o seu mandato? Olha, o caderninho está pautado nas bandeiras que eu defendo que é a agricultura familiar, a moradia pela qual tenho uma vida inteira a serviço, a agricultura familiar há 10, 15 anos que eu advogo. A terceira idade que eu estou e não é advogando em causa própria meu jovem e colega idoso, a possível criação da secretaria do idoso, isso não vai depender de uma proposta única, vai depender da sensibilização de todos os parlamentares, deputados e deputadas, da sensibilização em relação às secretarias pertinentes à matéria e especialmente ao governador. Mas a terceira idade merece uma atenção especial porque os idosos que deram a sua vida, homens e mulheres para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado e pela pátria brasileira têm o direito de ser reconhecidos e hoje lamentavelmente estão sendo estigmatizados, estão sendo isolados, às vezes até pela própria família. Então essas bandeiras são levadas. agora, no concernente ao caderninho permanente, eu entendo que vou anotando tudo porque todo e qualquer deputado ou deputada chegando lá tem a obrigação em saúde, educação, transporte, cultura e todas as matérias ordinárias, digamos assim, de atuar porque em todos os segmentos aí há uma deficiência e o parlamento estará lá exatamente para levantar e suscetar essas questões e encaminhar devidamente ao executivo e esperando que haja uma reciprocidade. Ô Nicolato, você sabe do apreço, do carinho que eu tenho por você, por nossa amizade de mais de 40 anos e eu estou aqui torcendo para que você volte a exercer um cargo eletivo, não por você, não por mim, não por nós, que já estamos dobrando o cabo da boa esperança, mas pela esperança que a gente tem com a tua experiência de transformar, de ajudar na transformação, nas mudanças naturais e que a gente pode dar uma mão. Eu ofereço para você um pouco da minha experiência quando você estiver no mandato, para que a gente possa, junto, transformar alguns ideais, algumas esperanças em fato que possa vir a representar qualidade de vida, que possa representar muito mais esperança à população brasileira, principalmente aos mais jovens, que dependem muito de nós. Muito obrigado a você por sua participação em meu programa aqui. você foi o deputado político mais entrevistado aqui durante essa campanha e eu me sinto muito feliz por ter feito isso, porque estou fazendo por uma causa expressamente legítima e que corresponde àquilo que eu penso. Muito obrigado a você por sua participação, esperar que no dia 2 de outubro você possa ter compensado esse grande esforço que você tem feito no decorrer em toda a sua vida pública e principalmente nessa fase de campanha eleitoral. Um abraço muito forte, muito obrigado. Vou deixar você, o tempo que você achar necessário para se dirigir ao eleitorado de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul nestes últimos dias, nesses dias que antecedem a uma das datas mais importantes para a democracia brasileira, que é o dia 2 de outubro de 2022. Com a palavra final, o Nicolati. Eu agradeço esta oportunidade e tenho a dizer a você e aos telespectadores que aos 77 anos com uma netinha de 5 eu poderia estar perfeitamente aprendendo com ela e ensinando-a. Não sou um advogado pobre, mas não sou um advogado rico, eu sou um advogado estabilizado. E lá na minha casa tem uma cadeira de balanço e uma árvore muito atrativa e eu poderia estar lá, mas nós estamos vivendo, como você enfatizou, com muita propriedade e nos ensinando, nos orientando, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, nós outros que vivenciamos os dias negros lá atrás, sabemos perfeitamente do que estamos fazendo e os jovens hoje têm que ser cientificados disso. E também esta situação, porque passa o nosso Estado, nós estamos aí com todas as políticas praticamente paradas e nós precisamos reativar o incentivo à educação, precisamos retomar a construção de moradias nos últimos oito anos, não foi construído uma casa, os governos anteriores foram construídos 75 mil, então, esta situação toda também me levou a tomar essa decisão para poder ser um ponto de apoio do, se Deus permitir, do governo Putinelli. Desta forma, nós estamos aí na reta final e eu tenho muito que agradecer a você. Aliás, Sérgio, esta decisão muito refletida de minha parte, ela é muito inspirada em você. Você é um homem que é um pouquinho mais velho que eu, pouca coisa, mas, de qualquer maneira, eu, ao tomar essa decisão, eu tomei a alicerçada, inclusive, me espelhando no seu exemplo. Muito obrigado e vamos todos exercer este dia 2 de outubro, que é o ponto mais alto da democracia e a democracia é o processo mais adequado para vivência e respeito ao trabalhador, a trabalhadora. E, no Dia Nacional da Expressão, nós estamos aqui também expressando esta situação, porque a liberdade de expressão, ela reflete a democracia plena. Muito obrigado, Sérgio, um abraço a você e a todos seus telespectadores, seguidores e a todos aqueles que ajudam como índio. Um abraço indireto ao Bede Paula, grande amigo de 40 anos e espero poder estar lá na Assembleia para ser um dos instrumentos a serviço do progresso no nosso Estado e a serviço da democracia. Muito obrigado. Um abraço forte para você, Nicolato, e esse foi Américo Nicolato, candidato a deputado estadual, na sua entrevista exclusiva aqui para o programa Sérgio Cunha.